E laia laia, Boruto, Naruto, sempre quando envolve estes animes da polêmica, mas na verdade não são os animes, agora é o manga. Vamos lá acompanhar o vídeo de hoje. Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco. É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos. Vem pra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games. Então galera, olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é a Solange e o vídeo de hoje é pra falar o que que os caras tão com a cabeça de fazer com a Sarada. Até os cachorros estão revoltados, olha só. Revoltados, ó, capta o audio certinho aqui, como eles estão revoltados, por que estão revoltados? Eu vou explicar porque estão revoltados, olha essa capa linda. Olha essa capa esplêndida, do capítulo. Lindo, né? Muito bonito. Não é de agora que a Sarada, Sarada, Salada, sei, Sarada. Não é de agora que esta menina passou por uma série de modificações editoriais? Quem já assistiu o Bakuman sabe que às vezes o autor escreve, o editor vai lá, olha, acho que a audiência não vai curtir isso, dá um toque, falta um toque de generidade, falta uma parada, daí o editor vai lá e às vezes caga. Mas às vezes o próprio autor muda de ideia e acaba fazendo as coisas da cabeça dele. O problema é que a Sarada, depois aí de um arco ali do mangá do Naruto se fechar, aquele arco do filme, pois é, aquele arco do filme, a Sarada, ela trocou de roupa por uma roupa um pouco mais saliente. Eu, particularmente, a roupa em si, os shortinhos, assim, eu já vi coisa pior nos animes. Mas o problema é que se trata de uma criança de 12 anos, sim, 12 anos. E o comportamento dela, além da roupa, mudou muito. Antes eram umas coisas sutis, como ela se achar toda sexy e poderosa. E não tem problema nenhum uma ninja se achar sexy e poderosa, temos aí a Tsunade para provar isso. O problema é que ela tem 12 anos. Entende? Eu acho que isso é um pouquinho extrapolar demais. Fora aí a vestimenta dela, um pouquinho, eu acho que estranha para uma criança de 12 anos. E não vem com a falácia de dizer, é, mas a criança de 12 anos no Brasil, hoje tem filho. A gente está falando de um contexto geral, não no contexto aqui do Brasil. Acho legal uma criança de 12 anos ter um tipo ali de vestimenta provocativa. Fora isso, temos também um puta de um salto que não faz sentido nenhum ela usar. No anime, essa roupa nova foi colocada também, esse salto ridículo também foi colocado. Só que se vocês repararem no anime, eles tentam disfarçar esse salto, não tentam focar muito no salto quando ela está andando. E também a roupa, às vezes eles tentam dar uma desfocada na roupa. Não desfocada assim, não colocar em evidência tanto aquela roupa assim. Porque eles têm que respeitar a obra original que é o mangá, infelizmente que é o mangá. Eu sei que eu elogiei o Boruto no começo, principalmente o anime, o anime está bem legal. Só que o problema da personalidade da Sarada está complicado. E olha essas páginas aqui. A gente vê aí o Boruto no quarto, a espreita, ela repara com uma uchiha onde joga o shuriken. E ela está de óculos! Nunca vou entender uma uchiha de óculos, enfim. E ela joga e percebendo que é o intruso, e ela desconfiar que é o Naruto, que é o Boruto, desculpa. Também, né? A cara de um com o fozinho do outro. E daí ela pega assim... Estou tentando sensualizar. Não está dando certo, mas vamos lá. Ela pega assim... Ela não faz isso. Mas ela pega e sensualiza... Então ele estava aqui... Ela não fala nada, mas ela está vendo aquela carinha de tipo... Você já viu, vai ter sacanagem, não sei. Dojinshi barato? Então, ela faz isso. E, cara, não condiz com a personalidade que foi construída no filme, que foi construída nos primeiros capítulos, que respeitaram o filme. E, do nada, ela entrou para a puberdade, será? É muito esquisito isso. E a gente tem uma série de justificativas, uma série de perguntas. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham disso. O contexto de pedofilia no Japão é bem amplo, tá? A pedofilia lá não é aquela incentivada, mas quando ela não é praticada, vamos dizer, ela é meio que tem uma vista grossa, porque eles preferem que os caras tenham uma mídia, um conteúdo desenhado, do que o cara ir lá e rolar mesmo o conteúdo explícito de pedofilia, ou o cara até louco ir lá e praticar pedofilia. Uma coisa muito esquisita que tem no Japão, essa vista grossa a sugestões de pedofilia em animações. Eu sempre achei isso muito estranho nos animes, é uma coisa que eu não gosto. E talvez esteja exagerando, sim, talvez esteja exagerando, porque não chegou ao nível de Echi, o Boruto. Mas, no mínimo, é estranho uma personagem do nada mudar a sua personalidade a ponto de ser sexualizado aos seus 12 anos. Eu estou problematizando? Talvez eu esteja problematizando, mas vocês podem me dizer se eu estou ou não problematizando, se eu estou sendo muito rígida, muito conservadora, não sei, quem sabe? Mas eu senti essa estranheza e essas imagens desse capítulo, essa capa, até a menina, filha do Choji, que ela é gordinha, que ela sempre foi visto de uma maneira meio destrambalhada, ela ficou meio gordelícia ali, porque ela está, e nada contra ela ser gordelícia, mas, assim, eu estou tentando aqui exemplificar que ele até deixou uma personagem que até então não tinha nenhum apelo sensual, tanto que eles até ridicularizam essa personagem, o que eu não acho legal, não acho mesmo, mas eles pegam a personagem e dão um apelo, um sex appeal a ela, para você ver que a intenção da capa é meio estranha, e com as porras do salto, que não faz sentido nenhum uma ninja usar. A Tsunade usa salto, mas além de ela ser uma milf, tem todo um contexto, ela desistiu de ser uma ninja, ela não é mais uma ninja, então faz sentido ela ter saltos e tal, ali quando ela é encontrada nos cassinos da vida. E também a Tsunade é uma milf, já é experiente, já é uma mulher adulta, então é estranho a sexualização de crianças, no caso da Sarada, e na capa a filha do Choji até, está ali estranha. Enfim, o que vocês me dizem disso? Os cachorros estão revoltadíssimos, eles não conseguem parar de latir no vídeo, para vocês terem uma ideia. Mas, espero que vocês tenham gostado desse questionamento que eu fiz, e eu gostaria que vocês me ajudassem a complementar e compartilhassem esse vídeo nos grupos de Facebook, nos grupos do WhatsApp. Esse canal é um canal geek, se você tem amigos que gostam de anime, que gostam de videogame, que gostam de cultura nerd, bora compartilhar para a gente aí, para crescer os ilustríssimos aqui do canal. E não se esqueça de deixar o like e notificar o sininho, sempre vídeos às oito e meia da noite. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!